Remédio natural para limpar o fígado gorduroso e acabar com a dor no corpo. Os ingredientes dessa receita são muito poderosos e ajudam a limpar o fígado, a má circulação, a coceira nas pernas, a dormência, formigamento, câimbras e dores no corpo. Para essa receita você vai precisar Uma beterraba Uma banana Uma colher de sopa de açafrão da terra Meio litro de água E o suco de um limão Antes de preparar, deixa eu te falar os benefícios que a beterraba tem para a saúde. A beterraba é historicamente um dos vegetais mais utilizados na gastronomia em todo o mundo. Muito versátil e extremamente saborosa, a beterraba possui diversos nutrientes e propriedades medicinais, principalmente o ferro, que auxilia o organismo, combate e previne doenças. A beterraba é uma raiz rica em vitamina C, betaína, carotenoides e flavonoides, antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres no nosso organismo, prevenindo os danos às células saudáveis e ajudando a prevenir o surgimento do câncer e algumas doenças crônicas. O consumo de beterraba reduz o cansaço e ajuda a melhorar a recuperação dos músculos. A beterraba contribui ainda para limpar e purificar o sangue, contribuindo para a produção de nutrientes no organismo e para o bom funcionamento do fígado. Já a banana, que traz diversos benefícios para a saúde, como fornecer energia para o corpo, reduzir a pressão arterial, evitar câimbras musculares. Esses benefícios são devido ao fato da fruta ser rica em carboidratos, fibras, potássio e magnésio, assim como as vitaminas do complexo B e vitamina C. Já o açafrão, ele pode ajudar a reduzir as dores no corpo. Ele contém curcumina, um elemento anti-inflamatório que ajuda a combater a dor. O açafrão também pode proteger o corpo da destruição tecidual, ou seja, a destruição dos tecidos, a inflamação nas articulações e promover o melhor funcionamento das células nervosas. Veja como é fácil preparar essa receita. Primeiro, descasque uma beterraba, corte ela em pequenos pedaços. No liquidificador, junte todos os ingredientes. Uma beterraba, uma banana, uma colher de sopa de açafrão da terra, o suco de meio limão e 500 ml de água. Deixe bater muito bem e está pronta. Essa receita natural é muito poderosa e eu costumo tomar sem coar durante 7 dias. Me conta nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo, que eu vou passar para te deixar um coração. Se você assistiu ao vídeo até aqui, comenta um emoji de coração nos comentários para que eu possa te agradecer. Aqui na tela, eu também vou deixar outros dois vídeos para você assistir. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.